Fala galera, beleza? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês todas as funções do Connect Control. O controle de longa distância que é simplesmente o mais fácil e prático de instalar do mercado. E é claro, só poderia ser taramps. Então, sem enrolação, já tirei o controle da caixinha, essa aqui já tá vazia. Vou mostrar pra vocês o que vem dentro. Vem esse controle aqui, esse aqui é vermelho, mas ele também é fabricado nas cores branca ou preta. E você pode escolher a cor que você mais gosta. Eu vou tirar aqui, vou deixar só o vermelho. Vem também a base receptora, essa base receptora é quem recebe o comando do controle e envia o sinal infravermelho pro seu player. Dentro da caixinha também vem um brinde, vem esse cordão aqui ó, cordão taramps. Inclusive ele tem um engate rápido aqui ó, se você quiser destacar o controle do cordão, é só desencaixar. Depois é só plugar novamente, travou, tá conectado aí ao cordão de novo. A instalação, como eu disse, é rápida e prática. Não precisa de fio, não precisa de ferramenta, não precisa de nada galera. Tá aqui, eu peguei um player bem comum aí no mercado, o pessoal usa muito. Esse aqui é um player Pioneer. E pra funcionar, nós indicamos que ele tem a entrada USB frontal e também o controle remoto original, já que a comunicação é através de sinal infravermelho. A instalação, simples e rápida. Você vai pegar a base que tá aqui ó, vai conectar ela aqui na porta USB. Vou colocar de lado pra vocês verem. Na hora que eu conectar, vocês vão ver que vai piscar um ledzinho azul aqui na lateral. Piscou, pronto, a base já tá alimentada. E agora, como que configura pra esse modelo? Pros modelos Pioneer que tem o controle remoto original, não precisa nem configurar. Ele já vai tá pronto pro uso. Se você tiver outro modelo ou até mesmo um Pioneer e na hora não deu certo essa configuração, você pode fazer a configuração através das funções Memory Mode, que usa uma tabela de configuração, ou Learning Mode. Essas tabelas e também o passo a passo estão no manual do produto, que pode ser acessado através do QR Code que tem aqui na embalagem. É rápido, você pode acessar com o seu smartphone. Então, vou acessar aqui pra vocês verem. Cliquei. Desbloquear o meu celular aqui. Tá aqui ó. Abriu na página do produto, lá no nosso site. Você pode ir direto no site também, se preferir. E aqui tem as informações e o manual. Aqui no manual, está as informações. Tem o modo Memory Mode, que usa a tabela. Tá aqui a tabelinha, quer ver? Vamos ampliar aqui pra vocês verem. Tem vários modelos, ó. De player, você usa um código. É só fazer o passo a passo que tá logo acima aqui, na função Memory Mode. É rapidinho, é fácil de configurar também. Ou então, você pode utilizar a função Learn Mode, que é o modo aprender, e copiar as funções do controle remoto original. Inclusive, galera, sabe aquelas plaquinhas que o pessoal tá usando muito pra usar em caixa Bob? Se tiver o controle remoto original, dá pra configurar também. Agora, eu vou mostrar pra vocês, já que nós estamos com o controle instalado, as funções dele. Então, vamos tirar a caixinha aqui de lado. Controle na mão. Tem a tecla Liga e Desliga, pra você ligar ou desligar o seu som a longa distância. Então, eu vou clicar aqui, ligou. Cliquei novamente na tecla Power e segurei. Vai desligar o meu som. Vamos ligar aqui pra ver as outras funções. Pra mostrar as outras funções, eu vou conectar o pendrive. Mas onde que eu vou conectar o pendrive agora, já que ele tá aqui, ó? No próprio Connect Contra, aqui na base, tá? Você vai conectar o seu pendrive. Tem a entradinha aqui. Tá conectado. Aí, você consegue aumentar ou diminuir o volume a longa distância. Você consegue avançar a música ou retroceder a música, se for o caso. Aqui, eu tô avançando. Vocês podem ver que tá avançando as músicas. Agora, eu vou voltar de música. Quero voltar a música, volta também. Quero trocar de pasta. Aqui nessa setinha pra cima e setinha pra baixo. Clicou. Pra cima. Avança. Vamos pra mais uma. Clicou pra baixo. Volta de pasta. Tem a tecla pause, que é dar uma pausa no som. É só apertar a tecla pause. Deu pause. Clicou novamente. Ele vai liberar o som. Então, tem todas as funções principais que você precisa na hora de comandar o seu som. Ah, e antes que eu me esqueça, tem um negócio bem legal que eu quero mostrar pra vocês. Tá vendo aqui, ó? Tecla mais. Segurei, apertei, ó. Aumenta em sequência. Tecla menos. Apertei, segurei. Também diminui em sequência. Mas se você tem um som e às vezes tem medo que aumenta de uma vez o som. O que você vai fazer? Você vai pegar aqui, ó. Tecla power. Tecla de voltar a pasta. Essas duas de baixo. Clicou rapidinho aqui e soltou. Ele vai cancelar a repetição do volume mais. Então, quando eu apertar aqui, ó. Pra aumentar o som e segurar, ele só vai aumentar um volume. Pra aumentar mais, você tem que clicar de novo e de novo e assim sucessivamente. Clic em clique. Se você quiser cancelar essa função pra que aumenta quando você apertar e segurar, é só fazer de novo o mesmo procedimento. Fez isso aqui, ó. Soltou. Vai voltar a funcionar a repetição normal. Então, essas foram as funções aí do nosso Connect Control. Espero que vocês tenham gostado. E lembrando, se você tem um player que tem aquela saída USB na parte de trás. Não é o caso desse aqui, mas alguns tem a USB traseira. Você pode utilizar o nosso TLC 3000 que tá aí na tela pra você conhecer também. Bem, em breve eu vou fazer o passo a passo das configurações, tanto do Memory Mode, quanto do Learning Mode, que é o modo a aprender, pra que vocês que tiverem qualquer dúvida na hora de fazer o passo a passo, possam seguir comigo. Então, por isso, já se inscreve aqui no canal e ativa as notificações pra você não perder nenhuma novidade. Se você estiver assistindo pelo Facebook ou qualquer outra rede social, não deixe de visitar o nosso canal do YouTube. Forte abraço e até a próxima.